O crime que precede a casa Gucci dessa vez ficou muito mais evidente no segundo trailer do filme. E eu tô aqui pra reagir e explicar direitinho pra vocês o que há por trás de uma das grifes de luxo italiana mais famosas do mundo. Você sabe quem é a Patrizia Reggiani, interpretada pela Lady Gaga? Hoje você vai saber tudo o que você tem pra saber antes da estreia do filme. Então tá ligado, né? Deixa o like que eu garanto pra vocês que o vídeo tá babado. Se inscreve que o canal tá crescendo, trazendo vários vídeos maneiros. E bora pro react que eu vou ter tanta coisa pra falar pra vocês. Tanta coisa que vocês nem sabem. 3, 2, 1, go! Gucci. Ela já parece psicopata nesse comecinho, né? E essa é a minha família. Ih, é um monte de doido. Power. Ai, ó lá. Gente, o Jared Leto tá um absurdo, né? Ih, querida. Sweet Dreams. Doce sonhos. Quando eles casaram. Olha o Carl. Carl Lagerfeld. O sotaque dela, italiano. Ela é italiana, né? Não, o Jared Leto tá uma coisa. Salma Hayek. Vou comentar da Salma Hayek. Quem é a Salma Hayek? Gucci. Ela é o que eu digo. Isso não é a pãe da mulher. Ih, querida. Tem a ver com a herança. Isso tem a ver com quando o Gucci ou Gucci morreu, essa história. Quem acha que ele é? É hora de tirar o tráfego. Ela foi babadeira na família. Ah, ele foi preso por sonegação. Ih, querida. Olha lá o... A leitura do testamento. Os assassinos. E a cartomante. A Salma Hayek é cartomante. Olha que cara de louca. Ela tá babadeira. A Lady Gaga tá babadeira. Isso aí tá no primeiro trailer. Meu Deus! Como eu disse, é tanta coisa pra comentar que eu sei lá por onde começar. Eu sabia que o trailer ia entregar muita coisa. Teve uma galera me chamando lá no app vizinho me chamando de spoiler-cista. Eu não sei se existe esse termo. Mas falando que eu dei spoiler da história toda. Mas é que é uma história pública. É tipo o assassinato do Gianni Versace. Todo mundo sabe que ele morreu. Então não faz sentido você ir assistir o filme sem ter precedente de quem é cada um ali, o que cada um tá fazendo, e o que foi que aconteceu. Se não, torna-se um filme meio que aquém. Tá? Ah, e aí? O que? Bom, vamos ao trailer. Como vocês perceberam, a Lady Gaga, ela é a principal. O trailer principal é todo guiado pela Patricia Reggiani, através do olhar da Patricia, porque ela foi a peça central nesse crime aí que precedeu a casa Gucci. O que rola é o seguinte. O Maurizio, que é aí o Adam Driver, ele se casou com a Patricia, e tipo, num casamento onde a família não aprovava. Eu não sei como é que vai ser isso no filme. Porque pelo trailer, mostrou que ele levou ela lá, mostrou quem era ela, e a família meio que a recepcionou. Porém, a família não era a favor do casamento deles. Porque eles eram aquele tipo de classe de pessoas ricas, que queriam se casar, na verdade, que tinham que se casar com outras pessoas ricas. E a Patricia não era. Porém, o Maurizio se casa mesmo assim com a Patricia. Família, segundo dizem, segundo livro, tinha vários apelidos pejorativos pra gata. A gata comeu um pouquinho do pão que o diabo amassou ali. Pelo menos no início do relacionamento com a família. E como são italianos, vocês sabem italiano como é que é, né? Italiana é muito nervoso, é esquentado. Tanto que no trailer, você vê que quando ela chega na família, né? Eles estão tipo jogando um tipo de futebol americano. E eles estão se matando. Tanto que tem um dos Gucci, que toma um socão na cara, e o nariz sangra, que é o Diário de Leto. Que por falar nisso, o elenco desse filme tá animal. Eu tô apaixonado pelo elenco desse filme. Aí é claro que depois da Patricia entrar pra família Gucci, ela já sabia, obviamente, que eram eles. Ela quer dar o toque dela ali, pro lance todo. Ela quer pôr ali a mão dela, e tentar também revitalizar a Gucci. Gucci não é emocionante, e todo mundo sabe. Pelo menos é o meu nome, sweetie. Nosso nome, sweetie? A Gucci, ela é uma grife babadeira, muito famosa. Porém, ela teve altos e baixos, viu? E a gente viu no trailer que a Patricia queria erguer a Gucci. Mas aí, vai um fato desconhecido da maioria das pessoas, que é babado. A Gucci foi lançada pelo Gucci ou Gucci? Há muitos anos atrás. Que começou ali, fazendo, na verdade, malas de viagens de luxo. E cresceu, enfim. Fez a Gucci. Quando ele morreu, ele deixou no testamento dele, escrito em letras garrafais, pra todo mundo entender, que a Gucci não poderia ser dirigida por nenhuma mulher, nunca na existência da grife, da marca. Nunca uma mulher poderia estar à frente da marca. É uma doideira, né? Até porque ele tinha filhas. E essas filhas ficaram com nada da Gucci, praticamente. Porque ele deixou as ações da Gucci pros filhos, homens. Isso fica explícito no trailer. Quando o Al Pacino, que faz o al do Gucci, um dos herteiros direto lá do babado, fala, isso não é um jogo para as mulheres. Isso é o que eu digo. Isso não é o jogo da mulher. Lembra isso. Ele fala isso exatamente por causa do testamento do Gucci ou Gucci. Depois é mostrado até o investigador, mostrando o emblema pra ele. E ele fala, é comigo? Porque ele tá sendo preso, né? Ele foi preso por sonegação de imposto. E aí o lance caótico, ele se estabelece quando o Maurício e a Patrícia se divorciam. Aí começa aquela brigaiada, óbvio, por causa de dinheiro, poder, tem o babado do lance dos filhos no meio, enfim. E aí vem um negócio que é impressionante. A gente conta. Eu vou contar pra vocês, e vocês vão ficar, tipo, passados. Tinha que fazer um filme, porque só isso já é o enredo de um filme. A Patrícia, ela costumava ir numa cartomante. Ela se consultava, né? Numa cartomante. Sempre. Que no caso aí no filme, é interpretada pela Salma Hayek. Essa cartomante foi quem orientou a Patrícia de que ela devia matar o Maurício. Ah, que louca. Sei lá por quê. Provavelmente no filme isso vai ser explorado mais a fundo. Mas ela foi quem intuiu ali o crime em si. Como a Patrícia confiava muito nela, nas previsões, nas cartas, etc. Ela concordou. E aí tem até a cena do filme onde ela pergunta quem vai fazer o quê lá dos assassinos, né? Essa cena, ela provavelmente precede o crime em si. E no final, o Maurício realmente foi morto. Lá nos anos 90. No próprio escritório. O babado aí também é que se instaurou a apuração dos fatos, a apuração do caso. Foi um assalto, não foi. E eles conseguiram prender o assassino na época. O que rolou foi que o assassino falou eu matei, porém eu nem sabia direito quem era que eu tava matando, porque eu sou um assassino de aluguel. Eu fui contratado. E aí começou outro reboniço. Por quê? Se ele é um assassino de aluguel, quem foi que mandou matar o Maurício? No final, descobre-se, tá? Que foi a Patrícia. Foi um escândalo na época. Foi uma loucura. A Patrícia foi presa, porém hoje ela está em liberdade. Inclusive, se eu não me engano, ela disse que ela queria ter encontrado a Lady Gaga pra falar a versão dela. Mas pelo que eu sei, esse encontro não aconteceu. O que é empolgante aí é que além de ser um filme a respeito de uma grife que a gente gosta, né? Os fashionistas, os amantes de O Diabo Veste Prada vai ser um deleite. A gente vai ver como é que funciona de dentro, né? Ali da família Gucci. Ali nessa época onde a família é que dominava a empresa, né? Uma empresa absurdamente familiar. Eu acho que até hoje é meio assim, viu? E entender o papel da Patrícia ali. Porque ela realmente foi um marco dentro da família, tá, gente? Ela tinha fibra, tinha personalidade. Ela queria ter poder também, né? Dentro da marca. Ela queria ser ouvida. Queria que as ideias dela tivessem peso dentro da marca. O que, como eu disse pra vocês, não acontecia. Enfim, ela foi ali podada pelos herdeiros. Todo mundo foi preso, tá? A Cartomante foi presa. O assassino foi preso. A Cartomante, inclusive, porque ela participou. Ela que intuiu, né? Ela que falou, vai lá e mata. E eu acho que entender isso de dentro vai ser muito bom. A Lady Gaga tá impecável. Pelo menos nos trailers a gente consegue perceber que ela tá amando interpretar o papel. Arrisco dizer que vai ser indicada o Oscar de melhor atriz. E, na verdade, esse ano a gente tá aí com boas atrizes, né? Kirsten e Stuart também fazendo Spencer. Fazendo a Lady Di. E disseram que ela tá também com uma coisa, um acontecimento. Então, acredito eu que o Oscar vai tá, ó... Recheado de grandes personalidades. Pra mim, tanto o primeiro quanto o segundo trailer consegue ser muito empolgantes. E eu quero saber de vocês qual a empolgação pra assistir The House of Gucci. Se vocês sabiam esses pafões aí que envolviam essa casa de alta costura. Ó, videozinhos legais aqui do lado, hein? Não esquece de deixar o like, de se inscrever, porque tá tendo vídeo sempre. Então, se inscreve e ativa o sininho pra você receber todos. É uma delícia! Me façam companhia, eu adoro! Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. E é aquilo, né? Um beijo e até o próximo vídeo.